Música Foi pro mar Iansã penteia Os seus cabelos macios Quando a luz da lua cheia Clareia as águas do rio Algum sonhava Com a filha de Nanã E pensava que as estrelas Eram os olhos de Iansã Mas Iansã, cadê o rum? Foi pro mar Mas Iansã, cadê o rum? Foi pro mar Iansã, cadê o rum? Foi pro mar Mas Iansã, cadê o rum? Foi pro mar Na terra dos orixás O amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Como a luta só termina Quando existe um vencedor Iansã virou rainha Da coroa de Xangô Mas Iansã, cadê o rum? Foi pro mar Clareia as águas do rio Clareia as águas do rio O rum sonhava Com a filha de Nanã E pensava que as estrelas Eram os olhos de Iansã Eram os olhos de Iansã, cadê o rum? Eram os olhos de Iansã, cadê o rum? Foi pro mar Na terra dos orixás, o amor se dividia Entre um Deus que era de paz e outro Deus que combatia Como a luta só termina quando existe um vencedor Yansan virou rainha, da coroa de Xangô Mas Yansan caberou com Foi pro mar, 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 Yansan caberou com Música 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 Quando o sol se derramar em toda sua essência Desafiando o poder da ciência Pra combater o mal E o mal Com suas águas bravias Levar consigo o pó dos nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar E essa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal Vai resplandecer Uma chuva de prata do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir Cada grande cidade o mato vai cobrir Das ruínas o novo povo vai surgir E vai cantar E vai cantar afinal As pragas e as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Vai resplandecer Vai resplandecer Uma chuva de prata do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir Cada grande cidade o mato vai cobrir Das ruínas o novo povo vai surgir E vai cantar afinal As pragas e as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer Nas cinzas de um carnaval Vão desaparecer Nas cinzas de um carnaval Vão desaparecer Nas cinzas de um carnaval Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu Ouvi dizer Que pra subir você desceu Você desceu Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu Ouvi dizer Que pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção da vida admite Ainda mais quando a subida Tem o céu como limite Por isso não adianta Estar mais alto o degrau da fama Com a moral Toda enterrada na lama Por isso não adianta Estar no mais alto o degrau da fama Com a moral Toda enterrada na lama Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu Ouvi dizer Que pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção da vida admite Ainda mais quando a subida Tem o céu como limite Por isso não adianta Estar no mais alto o degrau da fama Com a moral Toda enterrada na lama Por isso não adianta Estar no mais alto o degrau da fama Com a moral Toda enterrada na lama Com a moral Estar no mais alto o degrau da fama Toda enterrada na lama Com a moral Toda enterrada na lama Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Morena de angola Que leva o chucalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Será que a morena Cuxila escutando O cochicho do chucalho Será que desperta Gingando e já vai chucalhando Pro trabalho Morena de angola Que leva o chucalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha Guizando a galinha Cabe dela Será que esqueceu da galinha E ficou batucando na canela Será que no meio da mata Na moita morena E ainda chucalha Será que ela não fica Poita pra dançar Na chama da batalha Morena de angola Que leva o chucalho Amarrado na canela Passando pelo regimento Ela faz requebrar A sentinela É morena Morena de angola Que leva o chucalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Morena de angola Que leva o chucalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Será que quando vai pra cama Morena se esquece dos chucalhos Será que namora Fazendo bochijo Com seus penduricalhos Morena de angola Que leva o chucalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Será que ela tá caprichando No peixe que eu trouxe de benguela Será que tá no remeleixo Abandonou meu peixe na tigela Será que quando fica choca Põe de quarentena o seu chucalho Será que depois ela bota a canela No nicho do pirralho Morena de angola Que leva o chucalho Amarrado na canela Eu acho que deixei um cacho Do meu coração na catumbela Morena de angola Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Morena de angola Morena menina danada Minha camarada Doem dela Morena de angola Que leva o chucalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Morena jantola aqui, leva um chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, chucalheque, mexe com ela? Será que ela mexe o chucalho, chucalheque, mexe com ela? Oriana de Andorra que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela não é chucalho, chucalho, mexe com ela Oriana de Andorra que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela não é chucalho, chucalho, mexe com ela Aio Resplandeceu e iluminou Na barra do dia o canto do galê puou A flor se abriu, a gota de ovário brilhou Quando a manhã surgiu dos dedos de nosso senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou que já era feliz Mas foi porque pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu Raiou, esplandeceu e iluminou Na barra do dia o canto do galê puou A flor se abriu, a gota de ovário brilhou Quando a manhã surgiu dos dedos de nosso senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou que já era feliz Mas foi porque pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu A tristeza se abraçou com a felicidade Entoando cantos de alegria e liberdade Parecia um carnaval no meio da cidade Que me deu vontade Que me deu vontade de cantar pro meu amor Que me deu vontade de cantar pro meu amor E a fé que me deu vontade de ir O povo até pensou que já era feliz E o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. A tristeza se abraçou com a felicidade, entoando cantos de alegria e liberdade. Parecia um carnaval no meio da cidade, que me deu vontade de cantar pro meu amor. Raiou, resplandeceu, iluminou, a barra do dia, o canto do galê voou, a flor se abriu, a gota de alvalho brilhou. Quando amanhã surgiu, dos dedos de nosso Senhor, a paz amanheceu sobre o país. E o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. Que o menino Deus nasceu, que o menino Deus nasceu. Filhos de Candi, Padauê, Iléa e Balete, Balê, Otumová. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção, que tem o dom de encantar. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção, que tem o dom de encantar. Seu brilho parece um sol derramado, um céu planteado, um mar de estrelas. Revela a leveza de um povo sofrido, de rara beleza, que vive cantando, profunda grandeza. A sua riqueza vem lá do passado, de lado com o gado, eu tenho certeza. Filhas de Candi, é povo grande, hoje o ladê, catembe, babá, obá. Neto de Candi, povo de Zambi, traz pra você um novo som e geixar. Filhos de Candi, Badauê, Iléa e Malete, Balê, Otumová. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção, que tem o dom de encantar. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção, que tem o dom de encantar. Seu brilho parece um sol derramado, um céu planteado, um mar de estrelas. Revela a leveza de um povo sofrido, de rara beleza, que vive cantando, profunda grandeza. A sua riqueza vem lá do passado, de lado com o gado, eu tenho certeza. Filhas de Candi, é povo grande, hoje o ladê, catembe, babá, obá. Neto de Candi, povo de Zambi, traz pra você um novo som e geixar. Filhas de Candi, é povo grande, hoje o ladê, catembe, babá, obá. Neto de Candi, povo de Zambi, traz pra você um novo som e geixar. Filhas de Candi, é povo grande, hoje o ladê, catembe, babá, obá. Neto de Candi, povo de Zambi, traz pra você um novo som e geixar. Filhas de Candi, é povo grande, hoje o ladê, catembe, babá, obá. Neto de Candi, povo de Zambi. Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora, eu vou pela estrada fora, tocando meu canto, hongueiro, oi. Eu sou de Angola, bisneto de quilombola, não tive, não tenho escola, mas tenho meu canto, hongueiro, eu vou-me embora. Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora, eu vou pela estrada fora, tocando meu canto, hongueiro, oi. Eu sou de Angola, bisneto de quilombola, não tive, não tenho escola, mas tenho meu canto, hongueiro. No cativeiro, quando estava capião, meu avô tocava jongo, pra poder se segurar, oi. A escravaria, quando ouvia o canto, hongueiro, vinha logo pro terreiro, para saracotear, eu vou-me embora. Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora, eu vou pela estrada fora, tocando meu canto, hongueiro, oi. Eu sou de Angola, bisneto de quilombola, não tive, não tenho escola, mas tenho meu canto, hongueiro. Meu canto, hongueiro, bate jongo dia e noite, só não bate quando açoite, quer mandar ele bater, oi. Também não bate quando o seu dinheiro manda, Isso aqui não é quitanda, pra pagar e receber, eu vou-me embora. Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora, eu vou pela estrada fora, tocando meu canto, hongueiro, oi. Eu sou de Angola, bisneto de quilombola, não tive, não tenho escola, mas tenho meu canto, hongueiro. Meu canto, hongueiro, tem mania de demanda, Quem não é da minha banda, pode logo devandar, oi. Pra vir comigo, tem que ser bom companheiro, ser sincero e verdadeiro, pra poder me acompanhar, eu vou-me embora. Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora, eu vou pela estrada fora, tocando meu canto, hongueiro. Eu sou de Angola, bisneto de quilombola, não tive, não tenho escola, mas tenho meu canto, hongueiro. Latina, vovó lá foi, vovó lá foi, a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar, muita fumaça e calor no ferro de engombra. E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar, muita fumaça e calor no ferro de engombra. Hoje mamãe me falou, de vovó, só de vovó, disse que no tempo dela, era bem melhor. Mesmo agachada na dine, soprando no ferro de carvão, tinha-se mais amizade, e mais consideração, disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão, valia mais que hoje em dia, uma nota de milhão. Disse afinal que o que é de verdade, ninguém mais hoje liga, isso é coisa da antiga, ô, Natina. Natina, vovó lá foi, vovó lá foi, a roupa de mamãe que estiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar, muita fumaça e calor no ferro de engombra. E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar, muita fumaça e calor no ferro de engombra. Hoje o olhar de mamãe marejou, só marejou, quando se lembrou do velho, do meu bisavô, disse que ele foi escravo, mas não se entregou à escravidão, sempre vivia fugindo, e arrumando confusão, disse pra mim que essa história do meu bisavô, negro fujão, devia servir de exemplo, a esses negros pai João, disse afinal que o que é de verdade, ninguém mais hoje liga, isso é coisa da antiga, ô Natina, Natina, fobola, fobola, a roupa de mamãe que estiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar, muita fumaça e calor no ferro de engombra. E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar, muita fumaça e calor no ferro de engombra. E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar, então, não mais fica a mão no ferro de engombra. E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar. tudo o que esperei de um grande amor, era só juramento que o primeiro vento carregou. Outra vez tentei, mas pouco durou, era um golpe de sorte que um vento mais forte derrubou. E assim de quando em quando eu fui amando mais, passei por ventos brandos, passei por temporais, e agora estou num caos, onde há uma eterna calmaria. E eu não aguento mais viver em paz, sem companhia. Tudo o que esperei de um grande amor, era só juramento que o primeiro vento carregou. Outra vez tentei, mais pouco durou, era um golpe de sorte que um vento mais forte derrubou. E assim de quando em quando eu fui amando mais, passei por ventos brandos, passei por temporais, e agora estou num caos, onde há uma eterna calmaria. E eu não aguento mais viver em paz, sem companhia. E, baiana, baiana, baianinha. E, baiana, e, baiana. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é pamba. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é pamba. Olha, toca a viola que ela quer zambar, ela gosta de samba e quer rebolar. Toca a viola que ela quer zambar, ela gosta do samba e quer rebolar. E, baiana. Ê, baiana, Ê, baiana, baianinha Ê, baiana, Ê, baiana Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é pamba Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é pamba Olha, toca a viola que ela quer zambar, ela gosta do samba, ela quer rebolar Toca a viola que ela quer zambar, ela gosta do samba, ela quer rebolar Ê, baiana, Ê, baiana, Ê, baiana, baianinha Ê, baiana, Ê, baiana Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é pamba Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é pamba Olha, toca a viola que ela quer zambar, ela gosta do samba, ela quer rebolar Toca a viola que ela quer zambar, ela gosta do samba, ela quer rebolar Ê, baiana, Ê, baiana, baianinha Ê, baiana, Ê, baiana, baianinha Ê, baiana, Ê, baiana Já vieste derramando lágrimas Dorei, não mais te perdoar Boas agora arrependida Passagem de te encarnar Eu sempre disse que a vida Pecado ia te encarnar Sem mágoas pelo pronto que chorei Jamais terás o mundo que te dei A tua maldade fez meu sofrimento Tenho a liberdade de sorrir do teu lamento A chama do amor A chama do amor já se apagou Nem as cinzas do meu coração A chama do amor já se apagou Nem as cinzas do meu coração Guardou, mas já vieste Já vieste derramando lágrimas Jurei, não mais te perdoar Boas agora arrependida Passagem de te encarnar Eu sempre disse que a vida Pecado ia te encarnar Sem mágoas pelo pronto que chorei Jamais terás o mundo que te dei A tua maldade fez meu sofrimento Tenho a liberdade de sorrir do teu lamento A chama do amor já se apagou Nem as cinzas do meu coração Guardou A chama do amor já se apagou Nem as cinzas do meu coração Guardou A chama do amor já se apagou Nem as cinzas do meu coração Guardou A chama do amor já se apagou Nem as cinzas do meu coração Guardou Fumo de rolo e de cangaia Eu vim pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu vim pra vender quem quer comprar Pede moleque, alecrim, canela Moleque, sai daqui e me deixa trabalhar O céu saiu correndo pra feira dos pássaros E foi pra chuva voando pra todo lugar O que tinha uma vendinha no campo da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com a ambuaçada E olhar pra Maria do Juá É que tinha uma vendinha no campo da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com a ambuaçada E olhar pra Maria do Juá Pode chegar no minha senhora Pode chegar no meu senhor É a feira de mandar Cabeça de cavalo e rabichola Eu vim pra vender quem quer comprar Farinha, abadura e graviola Eu vim pra vender quem quer comprar Bábio de candeeiro, panela de barro O menino eu vou-me embora Eu tenho que voltar Só achar o meu roçado que nem boi de carro Alpacatas de arrasto não quer me levar O que tem o zamponeiro no canto da rua Fazer o floreio pra gente dançar Tem o zepa de bucina fazendo renda E o ronco do fole sem parar O que tem o zamponeiro no canto da rua Fazer o floreio pra gente dançar Tem o zepa de bucina fazendo renda E o ronco do fole sem parar Solta a sanfona Fumo de rolo, arrem de cangaia Eu vim pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu vim pra vender quem quer comprar Pede moleque, alequim, canela Moleque, sai daqui e me deixou trabalhar O zé saiu correndo pra feira dos pássaros E foi pra survoando pra todo lugar É que tinha uma vendia no canto da rua Onde o mandaieiro ia se animar Tomar uma bicada com lombuá Sabe olhar pra Maria do Joal O que tem o zamponeiro no canto da rua Fazer o floreio pra gente dançar Tem o zepa de bucina fazendo renda E o ronco do fole sem parar Roncafole La, 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 la Lá, lá, iá, 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 E a sobe, escondeste o pranto de quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim, é por isso que eu canto assim Música Graças a Deus, minha vida mudou, quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir, escondeste o pranto de quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim, é por isso que eu canto assim Música 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 No velho som da minha surda divide meus versos Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão As platinelas do pandeiro coloquei surdina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei em verde a esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Olha como a flor se acende Quando o dia amanhece Quando o dia amanhece Minha mágoa se esconde A esperança aparece O que me restou da noite O cansaço, a incerteza Lá se vai na beleza Nesse lindo alvorecer Lá se vai na beleza Nesse lindo alvorecer E esse mar em revolta que canta na areia Qual a tristeza que trago em mim Qual a tristeza que trago em minha alma a campeia Quero solução, sim Pois quero cantar Desfrutar dessa alegria Que só me faz despertar do meu penar E esse canto bonito Que vem da alvorada Não é meu grito aflito pela madrugada Tudo tão suave Liberdade em cor Refúgio da alma vencida Pelo desamor Olha como a flor se acende Quando o dia amanhece Minha mágoa se esconde A esperança aparece O que me restou da noite O cansaço, a incerteza Lá se vai na beleza Desse lindo alvorecer Lá se vai na beleza Desse lindo alvorecer E esse mar em revolta que canta na areia Qual a tristeza que trago em mim Alma a campeia Quero solução, sim Pois quero cantar Desfrutar dessa alegria Que só me faz despertar do meu penar E esse canto bonito que vem da alvorada Não é meu grito aflito pela madrugada Tudo tão suave Liberdade em cor Refúgio da alma vencida Refúgio da alma vencida Pelo desamor Pelo desamor Pelo desamor Pelo desamor No tempero tem salsa, tem cheiro Cebolinha, tomate, limão E tem alho, pimenta do reino Tem coco, tem suco de camarão É um peixe no fogo, eu vou lá No final já de barriga cheia O partido vai continuar Todo mundo afrouxando a correia Cantando, sambando até o sol raiar É um peixe no fogo, eu vou lá É um peixe no fogo, eu vou lá Merecinha mandou convidar No domingo vai dar um jantar Merecinha mandou convidar No domingo vai dar um jantar É um peixe no fogo, eu vou lá É um peixe no fogo, eu vou lá Merecinha mandou convidar No domingo vai dar um jantar Merecinha mandou convidar No domingo vai dar um jantar É um peixe no fogo, eu vou lá 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 Merecinha mandou convidar No domingo vai dar um jantar Merecinha mandou convidar Quando eu canto Meu pranto é para aliviar Meu pranto e o pranto de quem já Tanto sofreu Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo que estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia A cedo do coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz No poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha súplica Mensageiro Mensageiro Sou da música O meu canto é uma missão Tem força de oração E eu pulo pro meu dever E eu pulo pro meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto A morte me percorre E eu solto o canto da garganta E a cigarra E a cigarra quando canta A morte E a madeira quando morre Canta O poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida Foi ouvida a minha súplica Mensageiro Sou da música O meu canto é uma missão Tem força de oração E eu cumpro o meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto A morte me percorre E eu solto o canto da garganta E a cigarra quando canta morre E a madeira quando morre Canta E a cigarra quando canta morre E a madeira quando morre Canta 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 Da lua cantou às quatro da manhã, Céu azulou na linha do mar. Vou-me embora desse mundo de ilusão, Que me fez sorrir, não há de me fez chorar. Vou-me embora desse mundo de ilusão, Que me fez sorrir, não há de me fez chorar. Vou-me embora desse mundo de ilusão, Que me fez sorrir, não há de me fez chorar. Pra mim, basta um dia Não mais que um dia Um meio-dia Me dá só um dia E eu faço desatar Da minha fantasia Só um belo dia Pois se jura, se esconjura Se ama e se tortura Se tritura e se atura e se cura A dor na orgia Da luz do dia É só o que eu pedia Um dia pra placar minha agonia Toda sangria Todo veneno de um pequeno dia Só um santo dia Pois se beija, se maltrata Se come, se mata, se arremata E se acaba e se trata Da dor na orgia Da luz do dia É só o que eu pedia Vem um dia pra placar Minha agonia Toda sangria Todo veneno De um pequeno dia Que é o que eu pedia O que eu pedia É só o que eu pedia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar ferenar O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava vaidosa, disse orgulhosa em prosa com o que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando foi se acabulhando, então aglomeceu e o sol apareceu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O frio danado que vinha do lado gelado que o povo até se intimidou Porém ela aceitou o desafio, sambou e o frio Sentiu o seu calor e o samba se esquentou O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A estrela que estava escondida sentiu-se atraída Depois então apareceu Mas ficou tão internecido, indagou-se mesmo Mas a estrela final será ela ou sou eu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia 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 Toda no coco rodado Zé Cato, Médio, Porto Calvo Roda e rodado Num coco em Jaboatão Roda e rodado Fez todo mundo dar risada Na primeira umbigada Que levou, sentou no chão Lingo, 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 lingo A viola de Penebio toca ponteado Bongo, 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 bongo Mas a bomba a noite toda no coco rodado Lingo, 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 lingo A viola de Penebio toca ponteado Bongo, 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 bongo Mas a bomba a noite toda no coco rodado Coco que tem mulher bonita A noite passa e ninguém sente Entrou na roda, fica preso Tudo que é o me aceso Danza e brigada na gente Lingo, 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 lingo A viola de veneno toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bomba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de veneno toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bomba a noite toda no corpo rodado A fazer coisa que eu não gosto Poder e gostar Prefiro ir preso e passar fome Poder e gostar Morro dizendo que não quero Não aceito e não tolero Trança de homem com homem Lingo, 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 lingo A viola de veneno toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bomba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de veneno toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bomba a noite toda no corpo rodado Cabrinho xerido, eu dou cachaça E finge o que bebo com ele Se ele fica, bebo e dorme Não tem talvez nem conforme Vou rodar com a mulher dele Lingo, 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 lingo A viola de veneno toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bomba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de veneno toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bomba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de veneno toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bomba a noite toda no corpo rodado Lingo, lingo, lingo A viola de veneno toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bomba a noite toda no corpo rodado Dorival Caíme falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Deságua o rio na Bahia Dorival Caíme falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Deságua o rio na Bahia Cheje, minha sede é dos rios A minha cor é o arco-íris Minha fome é tanta Plantar flor irmã da bandeira A minha sina é verde e amarela Feito a bananeira Ovo, cobre, espelho, esmeralda No berço esplêndido A floresta em calda Mangei dourada ao mar Lavar água, sete queda em chama Cobra de ferro roxo, maré, homem-mulher na cama Cheje, duas asas de bomba Cheje, duas asas de bomba Presas nas costas Mel e Demê Aguentam por um fio Sofrem o bafio da fera O bombardeiro de cara Morou a sanha da yanguera Cheje, tua boca do lixo Escarra o sangue de outra emote Dizendo o canal do mangue O irapuru das cinzas Chama, arrebenta a luça Oxumar é dança em teu mar De lama Dorival Caíme falou pra Oxumar Se lastrou em boa companhia O céu abraça a terra Diz água ao rio na Bahia O céu abraça a terra Diz água ao rio na Bahia O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações O amor será queimada a semente O amor será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações O amor será queimada a semente O amor será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal E do mal Quero ter olhos pra ver Eu quero ter olhos pra ver E a maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez E a luz há de chegar aos corações O mal será queimada a semente O amor será eterno novamente 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 Meu sapato já furou, minha roupa já rasgou E eu não tenho onde ficar Meu dinheiro acabou Eu nem sei pra onde vou Como é que eu vou ficar Eu não sei nem mais sorrir Meu amor me abandonou Sem motivo e sem razão E pra melhorar minha situação Eu fiz promessa pra São Luís Durão Meu sapato já furou, meu sapato já furou Minha roupa já rasgou Eu não tenho onde ficar Meu dinheiro acabou Eu nem sei pra onde vou Como é que eu vou ficar Eu vou ficar Eu não sei nem mais sorrir Meu amor me abandonou Sem motivo e sem razão E pra melhorar minha situação Eu fiz promessa pra São Luís Durão Quem me vê assim Pode até pensar que eu cheguei ao fim Mas quando a minha vida melhorar Eu vou zombar de quem sorriu de mim Meu sapato já furou Meu sapato já furou Meu sapato já furou Minha roupa já rasgou Eu não tenho onde ficar Eu não tenho onde ficar Meu dinheiro acabou Eu nem sei pra onde vou Pode até pensar que eu cheguei ao fim Eu não sei nem mais sorrir Meu amor me abandonou Sem motivo e sem razão E pra melhorar minha situação Eu fiz promessa pra São Luís Durão Eu fiz promessa pra São Luís Durão Eu fiz promessa pra São Luís Durão Ai meu santo padroeiro Me ajuda Eu fiz promessa pra São Luís Durão Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa passarela E vai entrando na avenida Parece a maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a procissão do samba Abençoando a festa do divino carnaval Portela 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 É a deusa do samba e o passado revela E tem a velha guarda como sentinela É por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a festa do samba Sobre a sua bandeira Sobre a sua bandeira esse divino manto Sua águia altaneira é o espírito santo No templo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade e da favela Para defender as suas cores Como o fiéis da santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Destilando o triunfo sobre o altado carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Destilando o triunfo sobre o altado carnaval Portela Eu nunca vi muita mais tela Quando ela quis a passarela E vai entrando na vida Parece A maravilha cavarela que surgiu O manto azul e a prazoeira no Brasil Nossa Senhora Aparecida E vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma festa ritual É a processão do samba Apensoando A festa do divino carnaval Portela Portela É a deusa do samba E o passado revela E tem a velha guarda Todo o sexto dela É por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a sua bandeira e se indique no manto Sua rá que é o pradeiro é o Espírito Santo No templo do samba As pastoras e os pastores Vêm chegando da cidade da favela Para defender as suas flores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando o triunfal sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando o triunfal sobre o altar do carnaval Clara Abre o pano do passado Tira a preta do cerrado Põe rei congo no vongar Anda Canta o samba verdadeiro Faz o que mandou o mineiro Oh mineira Samba que samba no mole que mole Oi morena do bala E o mole Oi cimbala no som dos tantãs Quebra no bala Cuxi do cavaco E rebola no bala Cubaco Oi cimbala nos balangadãs Mexe no meio que o samba Oi do lado Oi bem naquele Bambuleado Oi que eu também sou Bambambam Ai cai no samba Cai E o samba vai Até de manhã Ai cai no samba Cai E o samba vai Até de manhã Sarava Bindeira Guerreira Que é filha de ocupunhação Lá 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 Um dia O samba Um ser de luz nasceu Uma cidade do interior Que o menino Deus abençoou De manto branco ao simpatizar Se transformou com um sábio ar Toda dos braços juntou o ator E a rainha do seu lugar Sua voz então A se espalhar o rio e a chão Usar o mar, levada pelo ar Onde chegava espantado o ator Com a força do céu cantar Mas aconteceu o dia Foi que o menino Deus chamou Ela se foi pra cantar Paralelo do ar Onde moram as estrelas E a gente fica a lembrar Pelo céu mariar A esperança de vê-la sabia Sabia Que volta faz sua alegria Sem você Eu canto agora só Que lancoria Canta meu sabia Como a meu sabia Adeus meu sabia Até o dia Canta meu sabia Como a meu sabia Adeus meu sabia Até o dia Tchau 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 Tchau